Salve Família Sobinário, beleza? Aqui é o Jorge Eu tô gravando esse vídeo pra atualizar vocês que já adquiriram o nosso pack de Mix Templates pra Estúdio Rack, o Hyper Vocals Eu acabei de atualizar com mais um Mix Template chamado Vintage Vibe Como o próprio nome sugere, é um Mix Template que traz um pouco de uma nostalgia ali dos meados da década de 70 Que meio que tá na moda hoje em dia, né? Trazer essa vibe retrô pros vocais E nesse caso aqui eu tô utilizando no Reggae, olha só o resultado que eu tô tendo com esse Mix Template Como eu consigo resolver o vocal, cara, em menos de um minuto Vamos lá, primeiramente eu recomendo que você use esse Mix Template com o vocal batendo ali a menos 23 lufs Foi o ideal aqui que eu tô utilizando nessa mixagem Então se você tiver com o vocal um pouco mais alto, talvez o som vai rachar muito antes do tempo, tá? Então, vocal ideal aqui pra esse Mix Template, menos 25, menos 23 lufs, beleza? Vamos lá, começar aqui com o Pre e Comp Cara, olha que coloração linda, velho Tá acontecendo várias coisas aqui ao mesmo tempo, tá? Quando roda um macro desse aqui ele tá atingindo vários plugins e vários parâmetros desses plugins ao mesmo tempo de forma inteligente Agora vamos equalizar Beleza, agora vamos dar uma excitadinha aqui no som com o Exciter Um pouquinho mais de ar Fazer uma compensação de ganho aqui no fader de saída Cuidar de você por mim, que eu cuido de... Agora um pouco de Reverb Plate Cuidar de você por mim, que eu cuido de mim por você E juntos cuidaremos de nós Um pouco de delay Cuidar de você por mim, que eu cuido de mim por você E juntos cuidaremos de nós Celebraremos a nova união É tempo de se renovar E emanar a vibe positiva Bora fazer um A e B Antes a gente tinha isso aqui Cuidar de você por mim, que eu cuido de mim por você Depois Cuidar de você por mim, que eu cuido de mim por você E juntos cuidaremos de nós Celebraremos a nova união É tempo de se renovar Então é isso gente, só gravei esse vídeo para atualizar vocês que já adquiriram o Hyper Vocals Faz o login lá no subinário e baixam novamente lá o pack Que vai estar com esse novo mix template aqui chamado Vintage Vibe Para você adicionar uma textura, uma coloração mais anos 70 aí para o seu vocal E fica lindo como você viu aqui E lembrando que esse tipo de sonoridade está muito na moda hoje em dia Então vale muito a pena você dar uma olhada nisso aí e testar aí nos seus vocais Às vezes até de outros gêneros musicais, por exemplo, um rap boom bap Combina muito com essa coloração E claro, um reggae, uma música desse tipo Um rock mais retrô também Um synthwave, música eletrônica também Pode se beneficiar disso aqui Não tem limite para a sua criatividade Teste aí e veja como vai soar O link para você adquirir o Hyper Vocals está na descrição desse vídeo E fixado também nos comentários É isso, até o próximo vídeo É isso, até o próximo vídeo